O Hospital Central de Maputo está a cancelar cirurgias devido a uma redução do número de doadores de sangue provocada pelo receio de infecção pelo novo coronavírus. De acordo com Farida Ursi, diretora clínica, só esta semana foram adiadas 10 operações devido à insuficiência de sangue. A diretora acrescenta que se não houver adesão aos pedidos de doação de sangue, haverá mais doentes com cirurgias canceladas, o que pode trazer complicações para os pacientes. Farida Ursi garantiu que o hospital oferece segurança contra o novo coronavírus, encorajando as pessoas a doarem sangue. O secretário de Estado de Gaza, Amos Makamo, anunciou durante a terceira sessão ordinária do Conselho dos Serviços de Representação do Estado que o governo da província intensificou a fiscalização das fronteiras com as repúblicas da África do Sul e do Zimbábue para evitar a entrada ilegal de nacionais e estrangeiros como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. Segundo Makamo, a província de Gaza registrou um elevado número de casos positivos da Covid-19, na maioria moçambicanos, regressados ao país de forma ilegal. A cidade de Maputo prevê vacinar este ano cerca de 15 mil cães e gatos contra a raiva. De acordo com o Noé Schaute, médico veterinário do Departamento de Pecuária da cidade de Maputo, nas zonas urbanas, o gato e o cão têm sido vetores da raiva e facilmente transmitem ao homem por serem animais domésticos. Caso o ser humano seja mordido ou arranhado por animais com raiva, pode, em situações graves, perder a vida. Sabia que a vacinação de cães e gatos é o meio mais eficaz da prevenção da raiva? Para evitar a propagação da raiva, os cães e gatos devem ser vacinados. A vacina protege o animal do vírus. A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infetados, principalmente por meio de mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e ou lambedura desses animais. As vacinas contra a raiva fazem com que cães e gatos criem uma resposta imunológica contra o vírus. Estes ficam protegidos 14 dias após a infecção da vacina. Levar o seu animal para vacinar contra a raiva protege assim o seu animal de estimação.